Me pergunto todos os dias se cada um dessa nação eu posso salvar A quem todos eles poderão chamar E no fim de suas vidas clamar Será ele? Então a todos eu peço que gritem ao seu novo Deus Me pergunto a todos que nesse país não haverá um mar Mandarem essas pessoas causando terror nacional Eu sei que pra todos eu sou um feras Por todos vocês não pararam a matar E pra todos vocês te rirem e dizerem Me pergunto a todos eu vou morrer A verdade é que eu sinto desprezo pela humanidade Ação, imprenses, vermes e tudo se tornará verdade Brutus acha mesmo que consegue me chantagear Tudo bem, deixa comigo que é show e eu posso matar A verdade é satânia, eu sou o capitão Todo o planeta vem na minha mão A sua multidão me foge às alturas Isso me traz depressão Mas é meu, nada é meu Eu torno todos eu sou eu Eu, porque eu sou Deus Eu, porque eu sou Deus A luz dela criação vinda na terra A alma para ela acabar com guerra A imagem perfeita para uma era Capitão Padre Capitão Padre Capitão Padre Capitão Padre Os garotos pensam que são pares para mim Sem contarem eles aqui eu vou dar um fim E de novo o meta do Rio E a luz estrela eu vou ter que dizer Desintegra-se filha da puta Ou os dois vão ter que morrer Você me desobedeceu Seu planinho não me convenceu Vou por causa de um vídeo Que eu sou do mal Na TV mostrar o meu verdadeiro eu Esses caras tão tentando acabar com todos os set Brutus te avisam no meu filho e ninguém mexe Comigo não se mexe Está cheia de flecha Você caiu a mioca já tô na manchete Filho, sua mãe sempre te escondeu a verdade Mas agora vou se enxergar a realidade Não cometa um erro precisamos ficar juntos Daê, somos melhores que todos Somos melhores que tudo Na terra eu sou tratado como uma divindade Seres humanos acham mesmo que podem nos controlar Poucos entendem o meu plano Acham que é mudar Heróis e humanos ninguém consegue me parar Porque nessa placa eu sou o capitão Todo o planeta vem na minha mão A sua multidão me move em as alturas Isso me traz diversão Os dois é meu, o estado é meu O todo mundo sou eu, eu Porque eu sou Deus, eu Porque eu sou Deus Tiraram meu filho de mim Tiraram tempestade de mim Até quando será assim? Estão traçando o seu fim Enquanto eu me irritar Vocês vão me pagar Não vai ser só vingança O mundo inteiro acabaré Eles, fernes, fernes Não possam apenas te crerem Não escolherei minha voz Serão tratados como herentes O país é meu, o estado é meu Todo o mundo sou eu, eu Porque eu sou Deus, eu Porque eu sou Deus Háááááááááá